No Mons à Obra desta semana, o que nós vamos fazer será um suporte de telheres. Mas não é um suporte qualquer, é um suporte que além de servir para arrumar nas gavetas, também serve para virar a nossa mesa de refeições. Logo, tem que ser um suporte sofisticado. E o que é que nós precisamos? Foi à Le Roi Marlain, trouxe a nossa base, que é uma caixa de bambu, trouxe uns perfis em L, assim douradinhos, sofisticados, que serão para dividirem as nossas compartições onde vamos colocar as telheres. Temos também uns perfis planos que servirão para dar um toque sofisticado à nossa lateral do nosso tabuleiro. E depois o que é que nós precisamos para mudar aqui a cor deste tabuleiro, não é? Precisamos do nosso sprayzinho branco. Mas isto não se faz sozinho, precisamos agora do resto do material, que vai fazer com que nós façamos este tabuleiro. Ou seja, cola, não é? Para colarmos todos os perfis. Precisamos aqui da nossa serra e a esquadria para cortar tudo direitinho. E pronto, é isto basicamente. Ah, e o nosso esquadro, ó, fita métrica. Não vai ficar, acho, desalinhado. Isto é tão fácil que eu vou fazer sozinho. Não quero aqui ninguém. Mãos à obra? E já temos a caixa pintadinha e agora o que é que nós vamos fazer? Vamos medir para ver quanto é que irá ter as divisórias para os nossos telheres. E pronto, e já cortamos o nosso bitzinho. E agora é só pegarmos, dividirmos a nossa caixa em três divisórias e colar. Simples quanto isto. Vamos lá. E atenção, não convém pôr muita cola, porque isto está tudo já pintado no acabamento, não é? Depois vai sair por fora e não dá com nada. Atenção. E agora é a hora da verdade. Ou tiramos muita cola ou não. Vamos ver. E está feito. Falta mesmo aqui os telheres. Mas é já de seguida. Fogamos já para a parte de decoração. Vamos.